O presidente do Superior Tribunal de Justiça visitou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nesta terça-feira. César Asfor Rocha conheceu os sistemas eletrônicos implantados na Justiça Federal da região sul. Com o presidente da casa, desembargador Wilson Darossi, o ministro visitou o local onde é feita a digitalização dos processos enviados virtualmente ao STJ. A equipe formada por servidores, estagiários e terceirizados digitaliza 110 recursos por dia que são remetidos para Brasília. No tribunal, Asfor Rocha assistiu a demonstração do Eproc V2, o sistema de processo eletrônico. Desde fevereiro, as ações ajuizadas nas varas federais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão sendo recebidas e julgadas eletronicamente. No TRF, os recursos e agravos de instrumento também são virtuais. O processo judicial, aqui no tribunal, especialmente o agravo de instrumento, que é o que nós mais hoje temos utilizado, dada a urgência, temos decidido alguns em questão de horas. Claro que não são todos, é por evidente, mas acelera no mínimo três vezes mais do que o processo comum. O sistema eletrônico de informações também foi apresentado ao ministro. Utilizado para processos administrativos, o SEI permite que vários setores e locais diferentes trabalhem juntos na ação, diminuindo tempo e custos. No processo administrativo que é o SEI, nós temos acelerado o andamento dos processos. Alguns processos que antes demoravam para serem solucionados, enfim, decididos, levavam meses, semanas. Hoje, às vezes, em dias ou em horas, nós o temos resolvido. O conhecimento não é mais do servidor, que quando vai embora leva o conhecimento consigo. O conhecimento é da instituição. Esse é o principal papel do SEI para a instituição, no sentido dele que o conhecimento fica na casa, e mais, o conhecimento é democratizado, porque todo mundo tem acesso a tudo. Quer dizer, tudo que se faz é de acesso público, é de acesso de todo mundo. Na presidência, o ministro acompanhou o trabalho do desembargador da Arós, no SEI. Asfor Rocha salientou o pioneirismo da quarta região. Mostra que o Tribunal Regional Federal da quarta região está fazendo um trabalho de vanguarda na Justiça Federal, com o propósito de modernizar o judiciário brasileiro, a fim de que possa facilitar o trabalho dos advogados e melhorar a prestação jurisdicional em favor da cidadania. É um trabalho exemplar e que só devemos elogios ao trabalho desenvolvido sobre a liderança do presidente do TRF da quarta região, o desembargador Wilson da Arós, que tem demonstrado ao longo de sua carreira ser um homem à frente do seu tempo. E parabenizar a sua equipe competente, laboriosa, aplicada, que tem possibilitado esse trabalho tão inovador em favor da sociedade brasileira.